Já pede lanche essa tarde mata fome? Hoje eu vou dar um jeito de comer um desse inteiro. O senhor quer um pedaço? Pois olha, um pedaço até que não. Mas se o senhor quiser me pagar um inteiro... Pago? Pocobão! Ô garçom, pode mandar vir mais dois dessas. Ô Juninho, pode chegar aqui. O tio vai pagar um lanche pra nós. Esse tio aqui, não é o tio nosso. Ô Juninho, apure, vem rapaz. Pocobão aí, ó. E o senhor, o que veio lhe dar aqui em Pitanga? Ah, mas contar pro senhor, que aconteceu uma tragédia na nossa vida, copiá. Tive que trazer ele às pressas pro hospital, sabe? Pô, a gente, o que aconteceu, pior? Mas o que aconteceu com ele? Ah, que o senhor não sobe. Não. Ah, pois esse é burro aí, enfiar um prego no pé. Aí, ó. Veja aqui pro senhor ver. E se eu contar pro senhor, que o doutor falou, sabe? Que tá variscado, ó. Coitado do piá, pegar até um tarde teto, sabe? Se o mata-fome tá prontinho, senhor. Pocobão! Vamos comer então, Juninho. Porque um preguinho dessa aí não dá nada, né, piá. Mas deve doer pisar em prego, né? Não sai, nunca pisar em prego. Ô André, só combinado, ó, piada, ó, Johnny. Não sai, não. Mas bom, né? Mata-fome é mesmo. Por acaso o senhor não ficou comer o prego? Ah, bom. Muito obrigado, sabe? Quero ver se cava um carona ali agora.